E então o que achaste? Eu não acabei porque faltava uma hora e quarenta. É três horas de filme, não é? Por aí. Eu tive treino, estou cansado. E damos vindo. E levantaste às sete da manhã? Às oito, tia. Pedro é fanático. Então na Apple TV eu vou para alugar. Eu alugue logo. Pedro é fanático. Eu já devo ter isso lá no site. Eu agora estou a ver, só vi uma horinha. Fiques por acaso. Eu corto bem, eu já vi todos, já vi os três. Também eu. Falta só esse. Onde é? Eu corto bem o que é. Já estou na sala. Ok. Tell me. Calma. Zero quatro. Zero quatro. Noventa. Um. Trinta e oito. Sim. Vinte e seis. Ok. Tá feito. Fazes-te o líder. Líder? Sim. Fazes o teu líder. Vamos assistir, é um contra um. É verdade. Segundo a gente já vai um golpe. Só queria vir, só para aquecer, está a ver. Não sei se está a tempo. Então não dá. Eee... é a Portia Stade. Mas veja que a contra o computador continua não dá para mudar a precaria do estádio. Fogo, eu também não. É sempre a precaria do Konami Stade. O que é este? O estádio El Vulcão. O que é este? E o Vulcão? É o do Tigres. É o Tigres. Que é do México. Nunca vi esse está. Conheço o Azteca. O Azteca também, hein? É o Azteca também. É o Azteca também. O Azteca também está disponível. Agora disponível. Agora disponível. A gente já está... O Ítico é o do Tigres. É tipo o desdiverfeito. É. São dois de março. É tipo maravilhoso. O bom bom, ele é o nome. A gente já está na contra de mim. E aí A equipe entrou bem no jogo, está atacando o momento, mas precisa de migrar a definição de dança. Já está aqui, a equipe precisa de migrar a definição de dança e o último só agora, esquece a parma que é. Esquece um pouco ataca com o atalho. Não? Não. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Poxa. A equipe expressa. Que seja, para o Flávia. A equipe está, que precisamos do Flávia, que você vai a ir lá? Não, não, não. É que o Flávia está a ver, esse gar 1997. E a equipe é xuxa a ver. Olha para mim, sozinho. Estás a ver o que ele está a dizer? Não. O gajo está a dizer, tipo, qual vai ser o destaque de mim. O gajo sempre diz o Luiz Alberto. Ah, o que ele está a dizer não. A mim, quando diz isso, diz o Bruno Fernandes. Mas é que a mim é sempre o Luiz Alberto. É que a mim vai trocando, é sempre. Já disse o Griezmann, também já disse. Mas também o meu é o Bruno Fernandes. Agora o Marcos vai acontecer, aí. Ei, a assura? Senhormente! Senhorito! Já百anto... Meu Deus! Não tinha que ir embora, não, não! O que ia tomar, já! Oh, tudo que tem aí! Vai no meio de três com essa câmera pra mim, não! Só na panela! Só na panela! Fô, olha aqui! Bate no gajo em um ar, tá vendo? Hum! Espera aí, dispara aqui sozinho! Não fazia nada de jeito! Ai! Não fazia nada de jeito! Não fazia nada de jeito! Tem dois jogadores pra destruir a defesa! O que 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 pra isso isso? Que foda-se! Viva! O que 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 você vai ter de ser solo? Ou é o que que eu fiz da frente? É o que que ele vai ter de ser solo? É o que que ele vai ter de ser solo? E aí? Em. Não! Em. Chega Olha para isto, futei a bola perto da bola sem mais nenhum Não vais ter a bola e de repente já mata Fogo, não fazia um passe de jeito Não fazia um passe de jeito Não fazia um passe de jeito Fogo, que força toda do bonito O porco não faz um passe de jeito Fogo Fogo Que porqueria da barra toda me ameaça Fogo Fogo Olha só Me pergunto Que atuane Desmarco Ah Cante Individual Fogo Não é assim, não é possível. É bom o que você está fazendo. É bom o que você está fazendo. É bom o que você está fazendo. Pese a ter essa oportunidade para visitar a nossa casa. Pão, 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 pão... Agora quando é que outro português na próxima sexta? Sim. Ah, é que é só sexta? Eu, eu vou virar assim. Eu vou virar assim... Vamos virar assim... Então... Quer dizer, tecnicamente eu sou a pessoa. Sim, sim. É que eu estou controlando... É... O pessoal do Khaque na final o dia... Jogabilidade, não será? Parece um mãozinho da sua vó Espera aí, mas agora não vê os meus verdes, este gajo? Isto é autónico, se tu quer, não? Não vê uns bonhecos verdes, estes gajos? O que é 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 que está? Estes gajos me auxiliam, a bola foge ainda a vó mas quando não há precisão, que briste se separa? Não, não Oi Faustino O atento e a matura é 43,886 por total A bola não sai da sua árvore que se esquece da ponte, olha o perigo isto meu, foge, é pá, não, não, foge, este jogo é miserável, não há falta ainda, ai meu Deus, isto não, não, foge, sejo que os vejo grandes, não há falta ainda, ai meu Deus. Fogo, atrofiados do que heranças. 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 Acho que encarrega primeiro fica mesmo o lido. Acho que encarrega primeiro fica o lido. Fogo, atrofiados do que heranças. 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 Fogo, atrofiados desse chacobo. Af Arrdヤs to do que hercanês, atrofiados do que heranças. Fogo, atrofiados do que as crianças, atrofiados do que heranças. Perdão. Não? Tiraste? Mas eu estava a dizer que estava ali. Tive o Zanio. Ah, é assim que estava ali. No 97, não? No 96. Não, não dá no 97. Qual é o Zanio? Qual é o Zanio? Olá, Zanio. Olá, Zanio. Olá, Zanio. Olá, Zanio. Olá, Zanio. Olá, Zanio. A senhora vai falar o contrário. Não me pergunto. Já começa. Já começa, já. Está ali as partes tu. Está a estrela. Está a estrela. Está assim? A gente é a segunda vez que perde o jogo no último minuto. Estão no luxo hoje. Oh, é para lá que já vi tu. 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 Eu não vou fumar, vou ver. Toma. 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 Tuira, tuira. Tu já achaste o filme de GTA? Acho. Não tenho erro. São fotos assassinas. São fotos assassinas. São 4 missões. Mas a história já acabou. Como é que acabou? É para escolher se matas o Trevor, se matas o Michael. Ou se não matas ninguém. Não mataste ninguém. Não mataste ninguém? Não mataste ninguém? Escolhi a opção sua. Tens que matar os outros todos. Os do FBI. Tens que matar os do FBI, aquele gajo Baderico. Tens que matá-los todos. Não tenho nada a gravar. Hã? Não gravaste esse... Não gravei? Está tudo gravado? Não está no YouTube ainda. Está tudo no YouTube. Tudo. Estou a ti. O que ia lá ver? E tu devias ver aquelas formas dos investimentos. Porque é que ele tem coisas da bolsa. Porque tu metas dinheiro e ganhas. Quando tu fazes um assassinato. Ou aquelas missões mais importantes. Tem coisas na bolsa que vale a pena. Há coisas na bolsa que vale a pena. Olha para isto. Isto aí não acredita. Este guarda-redes hoje está impossível. Este guarda-redes hoje está impossível. Este guarda-redes hoje está impossível. O que é isto? Acho que é atrofiança isto hoje. Fogo. Estabele. Estabele. de vez mais. Estabele. O que é isto? O que é isto? É isto? Fogo. Fogo. O que é para ir? O que é para ir? O que é para ir? Mas este gado está impossível. Fogo. Deve ter umas malas elásticas. O que é para ir, isto? Fogo. É para ganhar, é para ganhar, é para ganhar, não é? Eu queria passar só aqui, ganhei muito. O meu amigo, isto não é maluco, não é? Eu queria passar para o outro meu amigo. O treinador não se mexeu. A bola passou por ela dois em quinto, mas não se mexeu. É mesmo do meu amigo. Do meu amigo, pensei da Conoli. É mesmo Bielsa. O Bielsa é que faz essas coisas. Viste, quando no Mundial, parecia que ia cair ao chão. Depois, na última hora, foi para não cair. Não tem branco, acho que já vi isso aqui. Até desapareceu um boneco e ia cair. Bielsa. Acho que agora vai trazer não sei o que. Ele está no grupo, é? Ele está no grupo. Não tem aquilo que era do Lídos, eu não entendo que ele se chamou. O Bielsa. É o Bielsa, é o Bielsa. Bielsa. O gajo, o gajo, é para dar conta. Olha o que, olha o Bielsa. Você tem que falar. O que funciona? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Toma, 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 toma. Para cá, para o Alamo. De vez em quando, quando, respondendo. Não deve ser. Vai aqui. O que é que foi? Ei! Não deixou o cabarejo cá. Deixa de jogar. O que é fora de jogo? O que é fora de jogo? É uma coisa pequena para mim. Avan-dava-se que é o mesmo escuteiro. O escuteiro é melhor. O escuteiro é melhor. Vamos ganhar isto. Vamos controlar. Não temos que ganhar isto mesmo. Acho que só ainda vai andar na primeira vez. A chuva. O que é fora de jogo? É que a gente controla o jogo. E depois fomos sentados. Ontem já foi a segunda vez que perdemos no último. Já nos descontes. Perdemos duas vezes nos descontes. Estes gajos não querem que um gajo destrua os contadores. Só para. Os gajos vão voar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Para a bola do jogo. Para a bola do jogo. O comentador disse. O Ajax vai chegar ao jogo. Para a bola do jogo. Para a bola do jogo. O que está acontecendo? O Ajax vai chegar ao jogo. 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 Mais de 97, mas falha no último momento. Foda. Estou a parecer um bizarro. Tenho um listo de camões que matavam a mim. Há muito, só. Ia fazer uns desíduos a mentir. Foda, não é bom. Eu não ia fazer isso. Fazer um encontro dos desíduos. Acho que vão para ser no ídolo. O que dá para? A casa do circo, este cara. Fizem piruetas. O que é? Não corre, não corre. Olha este. Desmarca-te aqui. Não é para a linha, não é para a linha. Tens aqui outro. Isso. Toma. Estou, estou. E a defesa vai tratar do assunto. Não diz pão com queijo este peito. Eu acho que o gajo passa pela bola e não vai à bola. Eu acho que é um pouco de fogo, este peito é assim. É só upa a mecânia, existe fogo. Não, é para ciência. Olha aí, olha aí este. Isto é casado. Até o próprio computador se atrapalha, vejam bem. Estou fazendo uma reclamação por escrito. Olha, olha a força do gajo. A força destes batráquios é incrível. E agora o boi conseguiu cortar. Até o computador se atrapalha, vejam bem. E é o computador, eu lembro. Burros com a visão. Isto chegou muito a morte. Não processam nada. Agarrou a bola aqui. Eu até fico morrido com ele. Agarrou a bola. Peraí. Eu vou ficar o canhão. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Boa, boa, boa. Vem, vem, vem. Toma, toma, toma. Uuuuuh. No rabo daquele. Ficou como uma negra. Parecia uma personagem de um filme de Supergirl. Que tese isso? Ficou o feitas dele. Um deus! Vamos buscar, vamos buscar... Oh não, não, não há que se acertar! Oh não, não há que se acertar! Esperaste não? Oh não, ai o velho está valente! Pensei que ele tinha que agarrar! Ai, isto... Até enganou um gajo, estes gajos. Ai, que amor deus! Estupicou! Como que ele deve ter enganado um gajo... Pensei que guardarias tinha que agarrar para ele não ter. Pô outro, outro! Oxi... Mas o que é isto, menino? Não é o Messi, vai rematar para casa, menino. Foda-te, não é? Nem digas que este gajo é o Messi, não é? Fogo! O que é isto? Olha para este saca-rolhos! Olha para isto! Fogo! Nem para abrir uma garrafa de vinho certo! Fogo! Santa Misericórdia! Fogo! O que é isso? O que é isso? O que eu fico estrabo aí com isto? O que é isto que é? O que é isto que é? Eu vi uma minhoca na real no motor. Fogo! Posso matar! Marcava outra vez no fim este desporto! Defender contra! Defender! A gente... Vamos ter aquilo para o Meccano! Tira a crise mãe! Fogo! Fogo! Agora correr como? O que é isto? O que é isto? O que é? Três três! Um... Tu vai ter... Ele está fazendo a fim da lei! Ai que perdoa! O que é isto? Vão todos! O que é isto? É não, tio, foda-se. Como é que isto é pessoa? Acabou? E aí, como é? Não, Bruno. Vai para onde? Ele diz. Faz dos seus. O melhor é para aquele Messi, meu. O Bernard está morto. O Messi está morto. Ainda bem que o Messi está morto. Estúpido. Tens o Lautaro, Gui. Juliana Alvarez pelos Anil. Ou pelo Bernardo. Não sei, vê lá como é que é. Juliana Alvarez joga ali a Medo. Ou... Sim, o Bembei, exato. É, não temos o que o Varadz quer ali. Ah tá, tá bom sim? Sim. Sim, Juliana Alvarez, não metes? Eu meti. Não meti pelo Usanil. Ah ok, tá do lado esquerdo. Não sabe como é que é do lado esquerdo? É 95. Ah é 95? Ah é 92, perda ok? Ele não vê cada número. Vamos lá, ganhar isto. Vamos lá, ganhar isto. Não sei, não consigo chegar aqui a dentro. Não tem muita chance, tá? Olha, pensei que é que... Não sei que é que. Não sei que é que ele perde a pola. Não sei que é que ele perde a pola. Vamos lá ganhar isto. Vamos lá ganhar isto. É só penalti, não é penalti. Isto é sem regra. Isto é um F5. Isto é um F5. Isto é um F5. ... O que há?! Oh do carasso de Mocci para oди. ... Boa, boa... Toma! Ai que risco! Volta bem! Volta bem! Vês mais nada ao canal! E eu só... Bem jogado! Estes gás não corre! Estes gás não corre! Estes gás também não sabe! Estes gás não corre! Estes gás não corre! Estes gás não corre! É só uma traquia! O que é isto? Estes gás não corre! Este gás está sempre fora de tudo! Eles não conseguem correr o cara! Só liblinhos! Estes gás não corre! Estes gás não corre! Está morto! Policestepad! Policestepad! Estes gás não corre! Estes gás não corre! Estes gás não corre! O Pedro! O que o Pedro vai fazer a trica? Estes gás não corre! O Pedro vai fazer a trica! Está recolhendo o Pedro! Ele está em procurar o Pedro. Infelizando o Pedro! A dotada na vila! A quatro fintos do Pedro! Estes gás não corre! Estes gás não corre! Eu acho que ele é limpo. Olha o chão que envias-me para o fim. Estes só um maluco que já acabou assim. Eu disse-te. Vi, vi, está ali, foi o que marcou ali. Diz que ainda teve isso. Ok, ainda teve. O balão. Não está aí ninguém para te acompanhar. Estás a ver? Estás a fazer uma jogada a Messi. Estás a fazer uma jogada a Messi. É sério... Puta que, muito bom! Estás a ver. Estás a ver... Estás a ver... Estás alimente para o fim. Estás ao fim de Balçá e Torra... Estás ao fim de Asoucia. Estás ao fim de O que é que é o guardarito? O que é o guardarito? Ah vai variando. Não é tipo um guardarito sabido fumar? Ah não. Não importa? Bora, estou padrinho. Como é que te fala? Espera, espera. Esta porcaria foi para os destaques. Ah. Deixa-me meter então. Vou meter o Bruno Fernandes para aí em 6. Estou com ele logo primeiro. Estou com ele em 69. Eu sei, mas eu quero os melhores para o ultimo. E eu dou com já a bater. E está com o cabelo encaraculado. Sou eu. És tu? Estou com ele. Estou com ele. Estou com ele. Estou com ele. Mas é dormir. E aí há três. Três guardaritos a defender. Sou eu. Estou com ele. Estou com ele para a bola. Não seguiu exatamente para o destino. Ah, isto é um a cada um. Tem que ser para a esquerda. O que é isto, meu irmão? Isto agora é sem passão. Foda-se entender. O que é isto? Não é de? O que é isto? Ai, que boi. Nem não defendem o público. Tá bom então. Não faz isso. Tá bom. Não faz isso. É muito bom. Boa noite. Cris, mano. Agora que está. Estou com o cabelo. Estou com o cabelo. E agora que está a desmaiar. Tens marcar. Sim. Fogo! Isto é impossível! No ângulo deste fim! Fogo! Não! 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 Vem me esperar! Vem me esperar! Vem! Vem! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.